Cartazes com frases de protestos erguidos por alunas da turma de História da Universidade Estadual de Maringá chamaram a atenção do público presente em uma colação de grau para um grave problema, porém ainda velado em instituições de ensino. O assédio de professores contra alunos. As alunas pedem que os casos de assédio sejam apurados e acusam a instituição de ter engavetado o processo que está sob sigilo há dois anos. De acordo com a universidade, em 2016, foi montada uma comissão processante para apurar todas as denúncias das alunas.